Eu cheguei no baile com o maior astral Vi uma menina toda sensual Ela embrasando logo ficou mal Pra ficar tranquila fumo natural Pra ficar tranquila fumo natural Qual é garota? Se liga doidona Se liga doidona Vai piar no J2, vai fumar da planta Vai foder gostoso na onda da maconha Vai piar no juramento, vai fumar da planta Vai foder gostoso na onda da maconha Vai piar no juramento, vai fumar da maconha Se liga doidona Tá ouvindo e tá ficando puto Tá chutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou E progolivera Sempre chegaram na frente É o trem, puro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Comendante, lá xoxota É certo, ui esportá Vai piar no balinho, verigo Faca de boca de papo, papo Safada, safada, é agora e não depois Quem mandou tu se envolver com a tropa aqui do Jatador? E gay, marlon, taca, taca, o moleque tá bolado Taca firme nas meninas, na onda do baseado E gay, marlon, taca, taca, o moleque tá bolado Mas fode com as meninas, na onda do baseado Eu cheguei no baile com uma hospital Vi uma menina toda sensual Ela embrazando logo ficou mal Pra ficar tranquila com o natural Pra ficar tranquila com o natural Coré garota, se liga doidona Se liga doidona, fazia no J2 Vai fumar da planta, vai foder gostoso Na onda da maconha, vai pia no juramento Vai fumar da planta, vai foder gostoso Na onda da maconha Relaxa na onda da maconha, pé em cima do pau, baby Relaxa na onda da maconha, pé em cima do pau, baby Coré garota, quero ver você sentar Senta, 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 senta Queimando, tô se envolvendo com a tropa aqui do Jatacão DJ Marlon, taca, taca, o moleque tá bolado Taca firme, mas meninas, tá onda Vitor Oliveira do Youtube, é o foco da espira Muito querido, muito querido É pé, é no baile do feijão, vida em prostituição Novinha, pica de quatro, vou botar no seu burrão Vou te amostrar uma tretinha, lá de trás do brisalão Vou te amostrar uma tretinha, lá de trás do brisalão Quando nós vai fuder, fuder, fuder seu xaracão O coxa vai fuder, fuder, fuder seu xaracão Quando nós vai fuder, fica de O coxa vai fuder, fica de Fica de quadro Trava do mundo vai pro depo de São Characão Trava a fita Reflexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando Nova novinha, tão sensuável Senão diz acito e não agol Me faz um favor, vem relaxar e me xingar Se concentra na pica, vai relaxar na pica Vem me enganar na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxar na pica Vem me enganar na pica, tá quebrando tudo por causa dele Vitor Oliveira Vai jogando na chota, vai jogando na chota Com cima da minha pica vai jogando na chota Flexiona na chota, com cima da minha pica vai jogando Flexiona na chota Eu tô aqui na Céssica, ela me verificou toda a prosa Foi jogando a chota no meu parro Voltou arranhando no meu aota Voltou arranhando no meu aota Foi jogando a chota no meu parro Arranhando a chota no meu aota E tu fica toda tenebrosa gostosa Vai jogando a chota no meu aota Voltou arranhando no meu aota Foi jogando a chota no meu aota Vai jogando a chota no meu aota Eu tô aqui na Céssica, ela me verificou toda a prosa Foi jogando a chota no meu aota Voltou arranhando no meu aota Voltou arranhando no meu aota É jogando a chota no meu aota Foi jogando a chota no meu aota Foi jogando a chota no meu aota Foi jogando a chota no meu aota Botei aqui na Céssica, ela me verificou toda a prosa O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca A novinha ficou louca com a piroca do timbu Eu botei na boca e saiu no cu Ela não pode, perna de groque E já quer parar do lado O piranha, hoje tu foge com o G voltado Ela não pode, perna de groque E já quer parar do lado O piranha, hoje tu foge com o G voltado Ele passou, e eu gostei Ele esarrou, e eu perirei Ele passou, e eu gostei E aí, meu mano Vitor Oliveira Veste chumbo, filha da puta Vou empurrar na chota Eu vou empurrar na chota Vou empurrar na chota Vou empurrar na chota